Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus! Seja muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero trazer mais uma novidade para vocês, a gente vai estar falando de alguns bancos ou melhor, de algumas fintestes aí, onde você coloca uma grana e efetua a compra. Eu vou citar aqui um dos maiores e principais aqui do nosso canal, que é o Mercado Pago e o PagSeguro, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir aquela ajuda. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho, deixe o like se gostar do vídeo, continue com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, perguntar algo, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder a todos vocês. Beleza? Mas sem demora, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom gente, existem alguns bancos, eu citei aqui o Mercado Pago e o PagSeguro, mas existem outras fintestes onde você coloca a grana e acaba efetuando a compra através do crédito. Mas como assim, Silvas? Se tem dinheiro na conta, deve ser comprado no débito. Sim, gente, pode até ser comprado no débito, mas você acaba efetuando o pedido no momento do pagamento como crédito. Em alguns casos, o Mercado Pago, ele usa somente agora saldo. Você colocou a grana, pode usar também como saldo. Mas existem ainda algumas contas e existem alguns cartões do Mercado Pago, onde você deve comprar na função crédito. E por que, Silvas? Se eu tenho dinheiro nessa conta, por que eu devo comprar como crédito? Olha só, os bancos, as fintestes, ou melhor dizendo, eles usam essa modalidade de crédito. Eu vou explicar para você, eu vou fazer aqui um exemplo, como a gente sempre traz aqui no nosso canal. Vamos dizer que eu tenho uma empresa, eu tenho um supermercado e você vai comprar com este cartão. Vamos aqui, colocar aqui o PagSeguro. Você vai comprar com este cartão aqui no meu supermercado. Então, no momento que você compra, vai ser crédito e eu vou acabar pagando uma taxa daquela compra para vocês. Então, as fintestes, ela acaba ganhando uma porcentagem. Porque sabemos que se comprar no saldo, você paga uma taxa. Em alguns casos, em alguns limites, você acaba pagando uma taxa. Mas nada se compara ao crédito. Como também, se você efetuar um saque no caixa eletrônico com um desses cartões, onde você efetua a compra como crédito, mesmo tendo o saldo e você colocou o dinheiro lá, você paga uma taxa. Isso não vai valer para todas as fintestes. Existem algumas fintestes aí, como a Nubank mesmo. Você não tem problema, a não ser que você vá fazer saque, que você é tarifado apenas em R$6. Mas esses outros bancos, quando você for efetuar a compra, você tem que observar, no momento que recebe o cartão em sua residência, como ele especifica para que você efetue a compra. Às vezes, em alguns casos, ele já explica, já avisa a vocês, informando que no momento que você for efetuar a compra, opte pelo crédito. Porque se você colocar como saldo, como débito, o valor não vai ser passado. Ah, Silvio, mas eu posso parcelar essas compras? Em alguns casos, você consegue parcelar, outros não. E funciona da seguinte forma. Se você conseguir parcelar, não é o caso do PagSeguro, você não parcela. Se você conseguir fazer o parcelamento, o valor do parcelamento vai ficar retido. Por exemplo, vamos dar aqui mais um exemplo. Você tem um valor de R$1.000, você vai comprar no crédito. Lá, optou por parcelar e ele liberou para você parcelar. Só que você colocou R$1.000 lá e acaba fazendo a compra de 10 vezes de R$1.000. Esses R$1.000 não vai dobrar para R$2.000, por exemplo. Você vai ficar com R$1.000 de crédito, é a dúvida de muita gente, e vai ficar com mais R$1.000 lá que você fez a compra. Não, não é assim. Você vai passar R$1.000 de 10 vezes de R$100.000, um exemplo. Tudo isso é um exemplo, uma encenação. R$1.000, você vai parcelar 10 vezes de R$100, ok? Sendo que R$900, vai ficar retido quando você pagar os R$100, só vai liberar R$100. No segundo mês, você paga mais R$100, R$200, libera R$200. E assim sucessivamente. E tome cuidado, porque às vezes não compensa você colocar o dinheiro e comprar no crédito. A não ser que você queira uma movimentação. Em alguns casos, você pode estar pagando taxa de juros desnecessário. Você colocou o dinheiro, você tinha o dinheiro ali à vista, podia comprar à vista, e acabou optando para comprar em crédito em um desses cartuches. É um crédito débito, praticamente. Não é aquele crédito que estamos acostumados a ver, onde o banco te empresta um valor para você comprar e parcelar. E aí, no momento que você coloca crédito, você pode ser tarifado. Existem alguns casos que você pode comprar e ter um desconto à vista, com dinheiro em espécie. Existem algumas lojas que você vai lá, no dinheiro é um valor, no débito é outro, e no crédito sempre vai ficar mais caro. E quando você parcelar, tome cuidado para não entrar juros, porque aí não compensa. Você está colocando juros em cima do seu próprio dinheiro. Claro que é muito bom, muito importante você fazer movimentações para o cadastro positivo. Muita gente vai falar, mas não era bom fazer por cadastro positivo? Sim, mas não adianta você querer colocar o cadastro positivo, seu ativo, lá em cima, e você está pagando por isso. Tá ok? Então, tome bastante cuidado no momento que colocar dinheiro para efetuar suas compras. E lembrando, é normal, e já expliquei agora aqui para vocês, porque eles colocam em crédito, porque assim eles ganham. Eles movimentam o seu dinheiro na conta, e ainda ganham por cada compra que você fizer naquele estabelecimento. Ele ganha uma porcentagem. Tá bem? Então, gente, eu espero aqui ter te ajudado. Se você tiver dúvida, por favor, deixe abaixo, que será um grande prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e valeu!